Agora, o que pode acontecer é você falar com relação ao posicionamento que o crowd te impede de se posicionar bem. Seja porque tu não gosta de ficar no meio de um monte de gente, seja porque de fato o negócio realmente impede de pegar as melhores ondas do dia. Esse é um problema real no mundo do surf, principalmente se o mar está menor, se está um mar pequeno onde todos conseguem entrar, por exemplo, e ainda mais se for aquele horário de pico. Tem dias que não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. O que nós temos a fazer é só ajustar nossa mentalidade, nosso mindset, entender que vai ser um dia de disputa, se preparar para aquela situação e cair para dentro assim mesmo. Tem também uma certa fuga, que seria você, por exemplo, ir muito cedo, na primeira hora do dia, que é o que eu gosto de fazer. Você até consegue fugir por um tempo do crowd, mas chega certos momentos ali, chega certa hora no horário de pico, que você não tem muito o que fazer a depender do dia. Mas tem outros dias, tem outras situações que tem picos alternativos. Essa aqui é a real. Tem dias que todo mundo vai ali para aquele pico principal, que todo mundo conhece, que sabe que com aquela direção de vento, aquela altura de maré, aquela direção de onda vai rolar as ondas. Mas o cara que está bem observando, aquele que está estudando geografia de praias, aquele que está estudando previsão de ondas, ele já começa a entender que tem picos alternativos com menos crowd e que ele pode cair e pegar ondas sem esse crowd todo. Então uma vez que o cara tem esse olhar, consegue enxergar esses picos alternativos e ele usa essas dicas de melhor posicionamento, certamente a experiência dele naquele dia vai ser simplesmente surreal. Então há muita onda quebrando ainda sem crowd por aí. Eu me vejo pegando ondas aqui em picos, muitas vezes com menos crowd do que o esperado. Então ainda tem vários picos sem muito crowd aí. Basta que a gente entenda um pouco mais de condições, previsões e consiga buscar as ondas. E para aqueles dias, aqueles momentos que não tem muito o que fazer, só sobra aquele pico do crowd, eu espero que você use essas dicas desse vídeo para se posicionar melhor, para se movimentar de uma forma mais inteligente, caçar uns espaços. Sempre tem um espacinho no meio do crowd, é tudo muito dinâmico, né? Um pega uma onda, outro pega uma onda, o rema para o lado, vai falar com um amigo, de repente sobra um espaço sem muita gente, você se posiciona. Então sempre dá para o cara cavar um espaço ali e encontrar uma onda, mesmo que esteja um mar crowdiado para caramba. E ouço também surfistas comentar que, pô, cada dia que eu vou está de um jeito diferente, um dia está cheio, outro dia está cavado, outro dia está com alta zona, outro dia está ruim e fica meio perdido nessas movimentações. E simplesmente é isso mesmo, os picos estão sempre mudando. A praia não é estática, ela é dinâmica. Tem dias que o banco está mais para frente, mais para trás, mais para um lado, mais para o outro. O pico nunca vai estar no mesmo lugar, quando a gente fala de praias de areia, nesse ponto. Então, o que nos resta fazer é entender que os picos mudam e o que nos resta fazer, sabendo disso, é estudar, entender, observar, estudar a previsão de ondas, estudar comportamento de ondas, justamente para a gente começar a prever essas coisas e ir sempre preparado para o que o mar pode te oferecer. Um pouco de prática, estudo, visão, vai te colocar na melhor onda, isso é fato. E essa reclamação, entre aspas, de que os picos estão sempre mudando, na verdade, pode ser algo muito positivo. Aqueles que estão atentos a essas mudanças, eles vão conseguir se movimentar, se posicionar e desfrutar do surf. Já aqueles que não estão atentos ou estão mais reclamando das mudanças e não fazem nada para se preparar, para tirar proveito dessa mudança, eles estão lá reclamando e vendo todo mundo pegar muita onda. E aí a questão é, quem é você nesse crowd? Aquele que está se preparando para se ligar aonde as ondas estão indo, chegando, se movimentando e desfrutando muito mais do surf? Ou aquele que está reclamando que as coisas mudam muito, que o crowd está cheio, que isso, que aquilo, e aí não pega tanta onda? E aí